Foi solto neste sábado em Madri, na Espanha, o ex-executivo das lojas americanas Miguel Gutierrez. Acusado de envolvimento em fraudes contábeis milionárias, ele permanecerá no país europeu. Já a ex-diretora da rede varejista Ana Saicali, que está em Portugal, teve a prisão preventiva revogada e substituída por medida cautelar. O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, foi liberado depois de prestar depoimento à polícia espanhola. Ele tinha sido preso na sexta-feira, depois de ter o nome incluído na difusão vermelha da Interpol e ser considerado foragido. Miguel Gutierrez tem dupla cidadania, brasileira e espanhola. O ex-executivo deixou o Brasil no começo das investigações sobre o rombo financeiro de R$ 25 bilhões na rede varejista, anunciado em 2023. Há suspeita de que Gutierrez tenha comandado as operações que resultaram nas fraudes. Em nota, a defesa disse que o ex-executivo se apresentou espontaneamente às autoridades para prestar esclarecimentos e afirmou que as acusações contra ele são mentirosas. Declarou ainda que Miguel jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude. Em liberdade, Gutierrez vai ter que comparecer em juízo a cada duas semanas, entregar o passaporte às autoridades e se comprometer em não deixar a Espanha. A Polícia Federal pediu a extradição dele. Este especialista em direito internacional diz que o Brasil tem um tratado de extradição com a Espanha, mas que a medida depende de vários fatores. Como Gutierrez é cidadão espanhol, a Espanha pode optar por julgá-la em seu próprio território, mas isso pode variar conforme as circunstâncias e a natureza dos crimes. Outra ex-diretora suspeita de envolvimento no rombo é Ana Cristina Ramos Saicali, presidente da AME Digital, plataforma de pagamentos online usada pela Americanas. Ela está em Portugal. A Justiça Federal revogou a prisão da ex-diretora pedido da Polícia Federal. De acordo com a determinação judicial, o pedido de prisão foi substituído por uma medida cautelar de proibição de se ausentar do país. A expectativa é que Ana embarque neste domingo em um voo para o Brasil e se apresente à PF. Ela também terá que entregar o passaporte à polícia. Segundo as investigações, o esquema criminoso acontecia no escritório da empresa, no centro do Rio. Era do segundo andar deste prédio que as falsificações de contratos publicitários e alterações de resultados financeiros teriam sido montados. Manipulações feitas para valorizar as ações e pagar bônus milionários aos executivos da empresa. Esta semana, uma operação da Polícia e do Ministério Público Federais cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens dos envolvidos, que somam mais de meio bilhão de reais. Há um ano, a rede de lojas americanas entrou em recuperação judicial, processo que permite a renegociação de dívidas para evitar a falência. Desde 2023, 170 lojas foram fechadas e cerca de 11 mil funcionários demitidos. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.